Eles chegaram de surpresa e fortemente armados ganharam as vielas de duas comunidades da região de São Mateus, no extremo leste de São Paulo. Coordenados pelo delegado Carlos Alberto da Cunha, que chefia a equipe de intervenções estratégicas da 8ª Seccional Leste, os policiais vasculharam barracos, averiguaram os suspeitos, procuraram por drogas e armas que pudessem estar escondidas. Mais uma ação de combate ao tráfico e contra o PCC, a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo e que se utiliza de comunidades como essas para comandar o crime organizado. São comunidades que o crime organizado acaba dominando por conta do tráfico. Na comunidade Jardim 9 de Julho, primeiro local visitado, ainda com a luz do dia, os policiais detiveram o primeiro suspeito em um dos pontos de vendas de entorpecentes. A partir da prisão dele, a equipe seguiu para a comunidade vizinha, conhecida como Jardim Colonial. O helicóptero do Brasil Urgente acompanhou a ação. Lá, eles estouraram um barraco cheio de drogas e prenderam mais um suspeito. Esses presos são os coordenadores, se chama de disciplina, né? Então, eles são coordenadores de favela. Então, as pessoas acham que é um simples olheiro que está ali no tráfico de drogas, mas além dele estar na função de traficante, que também é do crime organizado, ele tem a função de regulamentar, de cuidar, de ditar as normas, né? De oprimir as pessoas na favela. Da Tena, os policiais da equipe de intervenções estratégicas realizam essas operações semanalmente, sempre em diferentes comunidades da oitava seccional leste. E o objetivo é justamente esse, estourar pontos de tráfico de drogas. E assim, enfraquecer aos poucos a ação do crime organizado nessas regiões da zona leste. Quem olha acha que a gente está prendendo um pequeno traficante, só não. A gente está identificando e mapeando quem são as pessoas que estão trabalhando para o crime organizado naquela comunidade. É um início de investigação sempre. Além de mapear o crime organizado nas comunidades, A polícia também usa essas incursões para tentar localizar integrantes da facção que já foram identificados, mas que ainda estejam livres ou foragidos. Segundo o delegado, havia uma expectativa de que dois nomes importantes do PCC, que atuam na zona leste, pudessem ser encontrados no Jardim Colonial. Uma delas, a coveira-chefe do traficante Jagunço, que está preso e é acusado de matar mais de 50 pessoas. E o marido dela, que também ocupa um cargo de liderança na organização criminosa. Como ela é respeitada pelo crime organizado, por ser má, ou por praticar crimes pesados, ela tem esse vulgo de bone e o marido dela que está foragido junto, é marido e mulher que estão foragindo, tem o vulgo de karatê.